Música Vamos ver agora como foi a agenda de campanha dos dois candidatos à presidência da república nesta terça-feira. Aécio Neves passou o dia reunido com assessores em São Paulo. A tarde, durante entrevista, o Tucano falou sobre educação infantil e se comprometeu com a criação de vagas em creches e pré-escola. Vamos garantir acesso universalizado às creches em parcerias não só com o poder público, não só com municípios e estados, mas com todas as outras organizações da sociedade a partir daí. Vamos universalizar a pré-escola. A presidente Dilma Rousseff também esteve na capital paulista. Ela se reuniu com a coordenação da campanha e no início da noite disse que vai rebater as críticas de Aécio Neves ao governo do PT. Ele vai ter de explicar, por exemplo, porque ele, com o choque de gestão e tudo, produziu a segunda dívida maior entre todos os estados brasileiros. Minas tem a segunda maior dívida do país. Minas tem a segunda maior dívida do país.